O que é o Lima? Limão Limão? Só limão? É porque está acabando, é o 80 trufas, filho Que ele velho Diegão, ele mora aqui, ó Aqui é o meu quarto Aqui é... Mostra aí Licença experiência viu aqui é meu local de estudo de estudo a boca e aqui é o banheiro banheiro né show se você sabia que ele tem 30 anos mora sozinho e passou com nota 920 no Enem ganhou uma bolsa de oitenta por cento sabia que pois é igual é o exemplo a ser seguido é porque ele tem o sonho de ser psicólogo e ajudar pessoas olha só eu ganhei oitenta por cento e eu rendo as roupas aí juntando os 20 cursando pessoas e todo dia essa mesma rotina e repetição você imagina o dia de subir com o triciclo aqui Oi gente tudo bem estou passando aqui que agradecendo a todo mundo que contribuiu a minha vida e E aí E aí oi E aí E aí E aí e aí e aí Obrigado.